A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL поех출 AUTADA A GOLFquer A CIDADE NO BRASIL O BRASIL 1211 ANT победo A CIDADE NO BRASIL NA OPRAW NO BRASIL O problema é o carro de sete 1 no 4-0, 4-100 vai ser mais estabilizado Vou em 2-0 Me encargo o carro de sete O carro de sete Vou compartilhar Ficha bonita hein Ficha bonita hein